Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar a minha caixa da campanha 14 de 2016. Bem gente, aconteceu um caso aqui comigo, sabe gente, que foi meio chato, sabe? Eu tinha passado mal aí, eu acabei esquecendo no dia de passar o pedido pelo site. Aí eu tive que mandar para uma promotora e sempre gente que acontece de eu mandar pedido para uma promotora, vem errado. Eu pedi gente, eu pedi três potes daqueles potes de vidro da campanha passada e pedi um triturador de alho que o meu pai pediu. Gente, sabe o que ela fez? Você sabe o que ela fez? Ela trocou, ela me mandou, ela passou o pedido errado, ela mandou três triturador de alho, três triturador de alho e mandou um pote de vidro e era pedido de cliente. Agora você já imaginou que responsabilidade? Aí tipo gente, fazer o que né? Aí eu estou gravando para vocês meninas, mesmo assim a caixa está aqui e eu comprei né gente, algumas coisinhas para a minha cozinha né, aquela cozinha mágica que nunca sai né? Então vamos lá ver gente, mesmo com os erros, os atropeços, mas é assim mesmo né gente, acontece. Pois bem gente, eu vou começar com o triturador gente, porque ela pediu errado. Olha só gente, olha só, eu vou ter que vender isso né gente, um é de cliente né, e os outros dois eu vou ter que vender, mas eu acho que vai vender rápido, porque ele é muito bom tá gente? Inclusive eu fiz a resenha, tá aqui no canal, tá meninas, aqui em cima, eu vou deixar o link passando, pra vocês verem a resenha desse produtinho aqui tá meninas, e tomara que eu venda né meninas, cada coisa né? Pois é meninas, aqui está o pote, olha o pote, e era para ser três no lugar da, e um era meu né gente, ai que horror. Eu sei que eu vou vender pra cliente né gente, olha, esse pote aqui, gente, ele é lindo, 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 coisa mais linda esse pote, muito bonito mesmo, um vidro bom sabe gente, nossa, fiquei super mega chateada né gente, mas fazer o que né? Fazer o que né gente, com esse pote, veio também de cliente gente, esse cabide de porta né, que vocês conhecem, esse cabide de porta, muito vendido o Elenavon né gente, eu vou até comprar um pra mim falar nisso, muito bom. E gente, eu fiquei feliz que pelo menos veio esse daqui gente, que estava faltando pra me completar minha coleção, porque eu fiz, eu comprei os quadrados desse aqui de doce, agora veio os redondos gente, isso é muito lindo, isso é muito fofo mesmo. Mas a outra tá aqui dentro, tá gente, quando eu fizer a minha cozinha, eu mostro todos eles pra vocês, tá meninas, a minha cozinha que nunca sai, mas vai sair gente, vai sair. E por último meninas, eu pedi esse acendedor aqui, olha, que eu tava até meio louca pra poder pedir né, porque acabei esquecendo na outra campanha passada, gente, eu tô muito esquecida. Esse é lindo, lindo, lindo e combina com esse aqui né gente, ai fica muito joia, ai minha cozinha vai ficar linda gente, muito, 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 muito linda. Bem gente, só foi essas coisinhas mesmo tá gente, infelizmente, porque faltou né, por causa que a mulher mandou errado, e eu espero que ela não mande errado nunca mais. E gente, aqui estão as revistas né gente, que estão um arraso né, com muita coisa legal, esse lançamento gente, eu esqueci de pedir esse lançamento aqui, que tava na campanha baratinho, ai que ótimo. Mas também ela nem ia mandar também não, do jeito que ela mandou tudo errado. E aqui tá, Avon e você, amo essa revista. E veio essa revista da Corre, gente, essa revista tá muito bonita a capa nossa, deve que tenha bastante coisa legal aqui hein. Uh, gente, eu gostei muito desses produtos, depois eu vou dar uma folheada. Então, quem quiser tá gente, vídeo da revista Corre, tá, que alguém não conheça, quiser que eu faça, tá, deixa o comentário aqui embaixo. Aí veio esse aqui também, esse daqui que eu vi as meninas mostrando, da perfumaria, Avon. Então, né, então meninas, é isso, veio só esse pouquinho, ah, esse aqui eu vi é de bolso também, né. O Avon ama mandar papel, né gente. Então meninas, foi isso, tá gente. Não esqueça de ver aí, tá, a resenha dos triturador, tá gente, porque ele é muito bom mesmo, tá meninas. Então, é, eu espero que vocês gostem, eu sei que foi poucas coisas, a situação aqui tá meio difícil, né gente. Mas, é, eu tô com umas, um, um, um vídeo novo que tá pra sair aí, que eu vou ajudar as minhas amigas, tá. Tô com umas ideias novas aí, eu espero que vocês estejam aí no próximo vídeo, ok meninas, pra gente aí, deixe seu comentário, se você deixou seu comentário aqui, eu vou lá no seu, ver sua caixa também, ok meninas. Um pink beijo, até a próxima, tchau meninas, fui!